Preocupa demais com tudo Esquece de viver Mas quem sou eu pra dizer Nunca fui muito bom nisso Nisso de pensar igual Eu tô aqui pra te completar Pra te completar Sou a outra parte E te proponho Vem Pro meio da roda Tá tanto mundo dançando ao som da banda Que tá tocando agora a sua vez Vou te filmar meu bem Registrar o seu sorriso Essa cara boa Pra te ver depois do vídeo Pra te ver depois do vídeo Você também tem que se ver O quanto tava feliz Naquele instante Você precisa Se sentir mais assim Se sentir mais assim Eu tô aqui pra fazer isso E te proponho Vem Pro meio da roda Tá todo mundo dançando ao som da banda Que tá tocando agora a sua vez Vou te filmar meu bem 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 Tchau, tchau